Hackers, pessoas com extremo conhecimento em tecnologia, principalmente quando se fala em segurança da informação, mesmo que existam aqueles que usem esse conhecimento para proteger sites, empresas e governos, o que você provavelmente quer saber é sobre aqueles ataques feitos para roubar informações ou derrubar algum serviço na internet. Afinal, quem nunca viu um filme com hackers invadindo um país ou até mesmo empresas multimilionárias? E é claro que na vida real também existem pessoas que podem hackear empresas e até mesmo você. Então confira os maiores ataques hackers do mundo, mas antes você precisa estar inscrito nesse canal se não dizem que existe um hacker que invade os computadores e celulares de quem não está inscrito nesse canal. Agora vamos para o vídeo. Durante a Conferência Mundial de Segurança Digital à Black Hat de 2014 em Las Vegas, uma empresa de segurança chamada Road Security revelou que uma grande de hackers russos conseguiu invadir cerca de 420 mil sites, assim eles conseguiram milhões de logins, e-mails e senhores de usuários desses sites. E após uma investigação de 18 meses feita pela empresa, foi constatado que no mínimo 1.2 bilhões de nomes de usuários e suas respectivas senhas tinham sido roubados pelo grupo. Mas como eles conseguiram isso? Basicamente, eles usaram o de botnets, um botnet são redes de computadores com inteligência artificial limitada que foram infectados com vírus, então quando um novo usuário visitasse um site infectado, os hackers faziam o botnet testar a página e ver se ela era vulnerável a uma injeção de SQL, que busca fazer o banco de dados reproduzir o comando que o invasor quiser. E se um site se mostrasse vulnerável a isso, os membros do grupo se reuniam nesse site para registrar todo o conteúdo da base de dados. Um especialista em segurança foi chamado pelo New York Times para falar sobre esse caso. De acordo com ele, seus dados não foram necessariamente roubados, provavelmente a vítima do golpe foi um dos servidores que você usa e que guarda suas informações pessoais, como seus logins, seu trabalho e até mesmo quem são as pessoas da sua família. O WannaCry foi um malware que quando instalado por alguém, criptografava todos os dados do computador invadido, e para que ele seja descriptografado, a pessoa precisaria pagar o hacker em um valor de Bitcoin. O valor inicial era de 300 dólares, porém caso o valor não fosse pago entre as duas horas, esse valor aumentava. Uma vez iniciado, o malware imediatamente inicia outros processos que mandam as permissões de arquivo e se comunica com outros servidores por meio de redditor. Uma análise das carteiras de Bitcoin usadas para receber pagamentos para desfragar os arquivos das vítimas, revelou que o responsável receberam 95 mil em resgates para a liberação das máquinas infectadas. O ataque é possível graças a uma falha de segurança do Windows conhecido como Eternal Blue. Essa falha foi revelada no vazamento de dados da NSA feita em abril pelo grupo de hackers conhecido como Shadow Brokers. A presença da brecha no pacote vazado pelos hackers sugere que o governo dos Estados Unidos já sabia da existência desse problema, mas não o divulgou com a intenção de usá-lo como arma no eventual ataque cibernético. Primeiramente, se a NSA tivesse divulgado as falhas no momento em que as descobriu, os usuários do Windows poderiam ter sido protegidos de ataques como esse desde muito antes. Bom, o que você faria nessa situação completamente desesperado e terrível? Deixe nos comentários, e uma coisa que é muito boa tanto para você quanto para mim é você se inscrever nesse canal, que assim você irá muito além do conhecimento, com vídeos incríveis e curiosidades ainda mais incríveis. Feitos especialmente para você, agora vamos continuar. De acordo com o presidente da Microsoft, Brad Smith, em uma entrevista para 60 Minutes, o ataque hacker a SolarWinds, que também teve sua empresa sendo uma das vítimas, foi o maior e mais sofisticado ataque que o mundo já viu. O que aconteceu foi que 18 mil clientes da SolarWinds que usavam o software de monitoramento de rede Orion podem ter sido vítimas do ataque que ocorreu durante 9 meses ao longo de 2020 antes que fossem detectados. Dentre esses clientes, além de empresas como a Microsoft e a Malwarebytes, estão órgãos do governo dos Estados Unidos, como o Departamento de Justiça, o Departamento de Energia e a National Nuclear Security Administration, responsável pelo arsenal de armas nucleares dos Estados Unidos. Fontes anônimas afirmaram que trojãs teriam sido inseridos como atualização do software Orion. Esse código malicioso, ao ser instalado pelos clientes, criava um backdoor que dava acesso a infraestrutura de TI das empresas aos hackers. Mas muito além de cyber-ataques ou assaltos às instituições financeiras, agora tem que se preocupar com o ataque hacker que faz os caixas eletrônicos cuspirem dinheiro. O ataque descoberto pelo Grupo B, empresa de segurança russa, foi batizado de Touchless Jackpot e como o nome diz, não envolve que os golpistas tenham contato físico com os caixas. E em apenas um golpe, sacaram até 400 mil dólares. Esse golpe é feito quando os hackers invadem o centro de informações dos bancos e instalam um software que configura os caixas eletrônicos para que eles comecem a injetar notas. Isso é orquestrado para acontecer simultaneamente em diversos caixas em horários determinados. Enquanto isso, membros da quadrilha se encaminham às caixas para recolher o dinheiro. Esse golpe afetou caixas na Armênia, Estônia, Holanda, Espanha, Polônia e no Reino Unido. Mas para o método dar certo, é preciso que alguém tenha acesso ao sistema central do banco, infecte vários caixas de forma simultânea, consequentemente multiplicando a quantidade de dinheiro que consegue roubar em pouco tempo. A estimativa é que cada caixa atingido possua capacidade para injetar até 200 mil dólares em dinheiro aos criminosos. E esse tipo de ataque pode acontecer com qualquer pessoa, seja por um tipo de vírus que alguém baixa, pensando que é algo bom, ou por outros tipos de infecção. Por isso, é sempre bom ter cuidado quando navega pela internet. Vida longa e próspera, e até mais! Vida longa e próspera, e até mais! Vida longa e próspera! 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 Vida longa e próspera!